É, o mestre apitou, a bateria tá chegando, que coisa linda Bateria, vamos chamar a comunidade Alô, comunidade dos morros Vem, 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 mestre ali O morro vai passar pra te embalar nessa magia Bate forte o coração, é a emoção que contagia O morro vai passar pra te embalar nessa magia Bate forte o coração, é a emoção que contagia Acreditar, acreditar Tantos mistérios da magia desvendar Seres que regem a água, terra, fogo e o ar Lendas do nosso folclore, imaginário popular Reino encantado de crianças a brincar Fantasias que fazem sonhar Na palma da mão, o destino é quem diz Saia da cartola, a esperança de ser mais feliz As sete ondas do ar Flores jogadas ao mar Brindar a sorte que ia te chegar E vai bater no calor Axé, sincretizando a fé Tantos caminhos, uma direção É cada um na sua oração E vai bater no calor Axé, sincretizando a fé Tantos caminhos, uma direção É cada um na sua oração Em nome da paz Unidos pela igualdade Independente da raça Buscando Deus, o Criador Verdadeira luz da liberdade Eterna fonte de amor O bom vai passar Pra te embalar nessa magia Bate forte, bate forte o coração E a emoção que contagia O bom vai passar Pra te embalar nessa magia Bate forte o coração E a emoção que contagia Acreditar Acreditar Tantos mistérios da magia A desvendar Jusceles, Jusceles Seres que regem água E o que mais? Terra, fogo e o ar Lendas do nosso folclore Imaginário popular Viagem na sua imaginação E no encantado de crianças a brincar E a criança querida Fantasias que fazem sonhar Na palma da mão O destino é quem diz Saia da cartola A esperança de ser mais feliz As sete ondas do mar Flores jogadas ao mar Brindar a sorte que há de chegar E vai bater no tambor Axé Sincretizando a fé Tantos caminhos Uma direção É cada um na sua oração E vai bater no tambor Axé Sincretizando a fé Tantos caminhos Uma direção É cada um na sua oração Em nome da paz Subimos pela igualdade Obrigado, meu presidente Independente da raça Buscando Deus o guiador Verdadeira luz da liberdade Eterna fonte de amor O morro vai passar Pra te embalar nessa magia Bate forte o coração É a emoção que contagia O morro vai passar Pra te embalar nessa magia Bate forte o coração É a emoção que contagia Lala-la-la-la-ya Lala-la-ya Lala-la-ya Lala-la-ya